Portal Forroção de Opavelha 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 Me chama absurdo, me visualizo, mas são pessoas que... Tinguiniguido, tinguiniguido Em nome de Santiago, sonorizações Portal Forroção de Opavelha Portal Forroção de Opavelha Hoje é sal e limão E no último rolou meu som Eu já perdi a noção do tempo Hoje eu não fui trabalhar E nem pretendo amanhã Até agora Eu não descobri Quantas notas Eu vou precisar Pra te tirar de mim E aceitar o nosso triste fim Nenhum bar na cidade Vende mais pra mim Prefere um prejuízo Vem viver assim Prefere um prejuízo Vem viver assim AI 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 Prefere um prejuízo Vem viver assim Eu mando a lação especial, meu parceiro Eloy, hein? Vira de cara para a tumba, meu filho Olha o cachê, a mesa, menino Alô, América, o show, meu filho Já saiu, irmão, e no rústico rolou o meu som Eu já perdi a noção do tempo Hoje eu não fui trabalhar e nem perder a manhã Até agora eu não descobri Quantas notas eu vou precisar Pra te tirar de mim e aceitar o nosso triste fim Nenhum bar na cidade vende mais pra mim Até agora eu não descobri Quantas notas eu vou precisar Pra te tirar de mim e aceitar o nosso triste fim Nenhum bar na cidade vende mais pra mim Prefere o prejuízo que me vê assim Ai, 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 ai Prefere o prejuízo que me vê assim Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Prefere o prejuízo que me vê assim Portal Corazão do Madeira Vou azar a beijar na boca pra valer Eu vou levar as mulherada lá pro meu apê As patricinhas, princesinha, eu vou pegar geral As fantasia, au au, eu sou seu lobo mau Vou azar a beijar na boca pra valer Eu vou levar as mulherada lá pro meu apê As patricinhas, princesinha, eu vou pegar geral As fantasia, au au, eu sou seu lobo mau Não adianta correr, me dizia esconder, vou apagar a luz, brincar nos cor eu com você Não adianta correr, me dizia esconder, que todo tipo de mulher tem lá no meu apê Mulher energética, solta a chassa, as numerais me embriagam Mulher baladeira, minha calma, mulher rédico, me dar asa Mulher energética, solta a chassa, as numerais me embriagam Mulher baladeira, solta a mulher rédico, me dar asa Bóris vai dançando no forró, meu fim, almoçando no lago do Antônio Vem dançar comigo Vou azar, beijar na boca pra valer Eu vou levar as mulherada lá pro meu apê As patricinhas, princesinha, vou pegar geral As fantasia, au au, eu sou seu novo mal Vou azar, beijar na boca pra valer E vou brincar nos cor eu com você As patricinhas, princesinha, vou pegar geral As fantasia, au au, eu sou seu novo mal Não adianta correr, me dizia esconder Vou apagar a luz, brincar nos cor eu com você Não adianta correr, me dizia esconder E todo tipo de mulher tem lá no meu apê Mulher energética, solta a chassa Mulher energética, solta a chassa As numerais, me piaga Mulher baladeira, minha calma Mulher energética, solta a chassa Vem dançar porra do nome, meu filho Eita, bagaceira Alô, meu parceiro Felipe Vila chegando para a turma Portal Forrozão do Madeira Você tem que sair na pegada, meu filho Pra dar nação especial, meu cunhado Noel Alô, Lani Moçada do cara para a turma De nove estou a te contar Valeu te esperar Eu te convido pra dançar Girando, girando, sem parar De nove estou a te contar Valeu te esperar Eu te convido pra dançar Girando, girando, sem parar Eu quero te dar meu amor Você me faz enlouquecer E se você já for proibir Surra de amor e prazer De semana o balanço do sol Eu te convido pra dançar Eu te convido pra dançar Amor E no gigante eu não me canso Eu danço e balanço E é com ela que eu vou Eu te convido pra dançar Eu te convido pra dançar Amor E no gigante eu não me canso Eu danço e balanço E é com ela que eu vou De nove estou a te contar De nove estou a te encontrar Valeu te esperar Eu te convido pra dançar Girando, girando, sem parar De nove estou a te contar Valeu te esperar Eu te convido pra dançar Eu te convido pra dançar Girando, girando, sem parar Eu quero te dar meu amor Você me faz enlouquecer E se você já for proibir Surra de amor e prazer De semana o balanço do sol Bailando com ela E com ela é pura emoção E você só me faz delirar Delirar Vem Eu te convido pra dançar Amor E no gigante eu não me canso Eu danço e balanço E é com ela que eu vou Vem Eu te convido pra dançar Amor E no gigante eu não me canso Eu danço e balanço E é com ela que eu vou Fala do especial meu parceiro Antônio Fala Marcha de Ouro um e dois Paral Fozão E o Presidente Portal Porrozão do Madeira Mais uma de sangue na pegada CD Carapaga, toma fecho Bora dançar porra comigo Na balada americana eu vim te vestir De pé raro e turbinada ao me exibir Eu cheguei botando o banca no maior assal Já tem gringado e filmado, tá pagando o pau Tá rolando o meu CD nos paredões de som Toda praia balançando, tá brincando com Feita peça de bacana, peça de moral Tô bebendo até o uísque em massa de cristal Tô na ilha dos artistas em Miami Speed Com bolso cheio de grana pilotando jipe Com uma dona de rolê, mas que sensacional Logo atrás vim abandonar e se achando tal Bora dançar porra Tô gravando o meu clipe aqui nos stream Tô ficando mais famoso do que o Bill Gates Realizei o meu sonho de gravar aqui Ao fim do som do meu CD E vamos curtir E essa é a especial meu parceiro Arlindo divulgações A gasolina tá demais, tá parecendo que é ouro Subi o mês passado, agora já subi de novo Eu vou ter que botar algo no meu tanquinho cheio Se eu boto gasolina não sobra nem mais A gasolina tá demais, tá parecendo que é ouro Subi o mês passado e agora já subiu de novo Eu vou ter que botar algo no meu tanquinho cheio Se eu boto gasolina não sobra nem pra comer Eu chego lá no poço e falo logo pra menina Ei, gatinha eu não quero gasolina Bota o cu aqui, bota o cu aqui, bota o cu aqui O meu ponteiro subi A gasolina tá demais, tá parecendo que é ouro Subi o mês passado e agora já subiu de novo Eu vou ter que botar algo no meu tanquinho cheio Se eu boto gasolina não sobra nem pra comer A gasolina tá demais, tá parecendo que é ouro Subi o mês passado e agora já subiu de novo Eu vou ter que botar algo no meu tanquinho cheio Se eu boto gasolina não sobra nem pra comer Eu chego lá no poço e falo logo pra menina Ei, gatinha eu não quero gasolina Bota o cu aqui, bota o cu aqui Bota o cu aqui, o meu ponteiro subi Bota o cu aqui, bota o cu aqui E bota o cu aqui, o meu ponteiro subi Eita, bagazeiro, meu filho Você curtiu o zaninho pra pegar, né, menino? Valeu! Bota o cu aqui, o meu ponteiro subi Bora roxando, meu filho Seria especial, cara, parando uma festa, hein? É muito forró demais É forró, é bagaceira, é peça no interior Todo mundo tá ligado Aqui tá show É forró, é bagaceira, é peça no interior Todo mundo tá ligado Aqui tá show Ele chama pra dançar Alguém me chama pra dançar Alguém me chama pra dançar Ei, dança porra comigo Você talvez anda pegado, meu filho É forró, é bagaceira, é peça no interior Todo mundo tá ligado Aqui tá show Aqui tá show É forró, é bagaceira, é peça no interior Todo mundo tá ligado Aqui tá show Alguém me chama pra dançar Alguém me chama pra dançar Quero mandar nos ançar Minha vida, Miriane Tamo junto aí, ó Ei, garajeira, meu filho Portal Forrózão do Madeira Ei, tchau, tchau, tchau Isso é mais uma design da pegada, menino Aí lançando e gravando tudo, hein? Olha até quem é Só me esquevinha Um lance do fim de semana Porque na tua cama Tu tá falando que me ama Me ama, me ama Escondida, suas amigas Só quer me ama no sigilo E na própria noite de barra Dorme comigo, comigo, comigo Se me errou, se apaixonou Diz que eu sou seu passadelo Meu passadelo é porra Eu passo a mão, eu passo a linha, eu passo a boca Eu passo a mão, eu passo a linha, eu passo a boca Diz que eu sou seu passadelo Meu passadelo é porra Eu passo a mão, eu passo a linha, eu passo a boca Eu passo a mão, eu passo a linha, eu vou passar a vida toda Você tá curtindo os olhos da pegada, menino Olha pra quem era só escrevinha Com lance no fim de semana Porque na tua cama tu tá falando que me ama, me ama, me ama Esconde nas suas amigas, só tem a minha alma no sigilo E tá troca a noite de papo, dorme comigo, comigo, comigo Se me errou, se apaixonou Diz que eu sou seu passadelo Meu passadelo é porra Eu passo a mão, eu passo a linha, eu passo a boca Eu passo a mão, eu passo a linha, eu passo a boca Eu passo a mão, eu passo a língua, eu vou passar a vida toda Olha que eu chego, ouvir CD Caravanatuba Feche Especial almoçada do Caravanatuba Bora atualizar com o bolso, menino Alô meu parceiro, Rivanilson Moral Portal Rosão do Madeira E te aloceram, meu filho Faz uma de sangue, não pegarem Palos especial, meu parceiro, como pisadinho Vai lançando, se gravando tudo, hein Se eu olhar me conquistou Sou louco, o teu amor Eu quero mais, eu quero é mais Meu sorriso de rica Desse jeito me balança Eu quero mais, eu quero é mais Vem, sou louco, fugir Tô querendo sair, vai curtir Vem, sou louco, fugir Tô querendo sair, vai curtir Tira o pé do chão Vem se não demora, você me deu bola E agora tá querendo cair fora Vem se não demora, você me deu bola E agora tá querendo o quê? Vem se não demora, você me deu bola E agora tá querendo cair fora Vem se não demora, você me deu bola E agora tá querendo o quê? Vamos tomar cerveja com Coca-Cola Depois da meia-noite A gente deita e rola Vamos tomar cerveja com Coca-Cola Depois da meia-noite A gente deita e rola Vem dançar com voz assim Vem se não demora, você me deu bola E agora tá querendo cair fora Vem se não demora, você me deu bola E agora tá querendo o quê? Vem se não demora, você me deu bola E agora tá querendo que é embora, vê se não demora, você me deu bola E agora tá querendo o quê? Sou louco por teu amor, eu quero mais, eu quero mais Meu sorriso típica, desse jeito me balança, eu quero mais, eu quero mais Vem, sou louco por ti, tô querendo sair, vai curtir Vem, sou louco por ti, tô querendo sair, vai curtir Tira o pé do chão assim, vê se não demora, você me deu bola E agora tá querendo o quê? Vem, se não demora, você me deu bola E agora tá querendo, tá embora Vem, se não demora, você me deu bola E agora tá querendo o quê? Vamos tomar cerveja com Coca-Cola Depois da meia-noite a gente deita e rola E vamos tomar cerveja com Coca-Cola Depois da meia-noite a gente deita e rola Vem, se não demora, vem dançar comigo Vem, se não demora, você me deu bola E agora tá querendo o quê? Vem, se não demora, você me deu bola E agora tá querendo, tá querendo sair, vem dançar Vem, se não demora, você me deu bola E agora tá querendo o quê? Vem, se não demora, vem dançar E agora tá querendo, vem dançar E agora tá querendo, vem dançar E agora tá querendo, vem dançar Eu fui um porró, é que o cara corre quem botou Distribuidor e lanchonete, ele vai Meu parceiro é Jimmy Alô, meu parceiro Jair, contato do Bolsonaro Tinha pra mais de quem se combinar Tinha pra mais de quem se combinar Isso eu não tô enganado E quem botou no forró, votar 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 Alô, meu parceiro Marão, hein Alô, tu, iu, iu Vejamos que faça, sou um rock, meu parceiro Júlio Vai dançando, vira roda, tu Tinha tem um mês Lamenta que tem um baralho Eu vou mostrar pra você Só você passar, você não me estimar Tinha tem um mês Lamenta que tem um baralho Eu vou mostrar pra você Só você passar, eu sei o bem E você que não tá roubando Eu vou comendo logo Você que não tá roubando Eu vou comendo logo Você que não tá roubando Você que não tá roubando Eu vou comendo logo Você que não tá roubando Você que não tá roubando Assim Só na beira-te Só na beira-te Só na beira-te Trinta dia, deu um beijo, vai, vai, canto meu baralho Eu vou mostrar pra vocês, não sei que eu posso dançar um beijo de baile Trinta dia, deu um beijo, vai, vai, canto meu baralho Eu vou mostrar pra vocês, não sei que eu posso dançar um beijo de baile Você tá me derrubando, eu vou comendo logo Você canta derrubando, vou com medo logo Só na bela de Moçada do Ivanal do Terceiro, meu parceiro é o Maicon Pitiba, meu filho Ei, Xalassi, você tá curtindo o sangue da pegada CDK na banda com a flecha, meu parceiro vai lançando, gravando tudo Tá do jeito que a gente gosta e do jeito que a gente quer O porró só é gostoso, com cheirinho de mulher Tá do jeito que a gente gosta e do jeito que a gente quer O porró só é gostoso, com cheirinho de mulher Ai, 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 só não dança quem não quer Ai, 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 e o fundadinho de mulher Ai, 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 e só não dança quem não quer Ai, 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 e o fundadinho de mulher Alô meu parceiro Bruninho e Cia Moçada do lado do Antônio Meu parceiro Jusinei Bota a breca e bota a brala e bota a brala e bota a brala e bota a breca O porró só é gostoso, quando eu começo a tocar Bota a breca e bota a brala e bota a brala e bota a breca O porró só é gostoso, quando eu começo a cantar Ai, 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 só não dança quem não quer Ai, 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 e o fundadinho de mulher Ai, 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 e só não dança quem não quer Ai, 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 e o fundadinho de mulher Moçada da Vila Torres, hein Alô meu parceiro Bruninho Ô meu moral Bora, machia mesmo, menino Só pra atualizar, hein Portal do Alasão do Madeira